Pela Constituição Federal, somos uma federação, mas a própria Constituição permite sermos um país centralizado. Para mim, uma real federação demandaria não só estados independentes, como municípios também independentes. O deputado federal Alceu Moreira, do Rio Grande do Sul, apresentou projeto de lei que proíbe o uso de celulares e tablets em salas de aula, no país todo. Uma regra dessas não deve ser nem da competência dos estados, nem dos municípios. É da competência de cada unidade escolar. Até a próxima.